A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolheram os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este é o tempo da Páscoa. A igreja nos ofereceu, durante esta semana, textos do Evangelho, que nos conduziram a pensar na graça do nosso batismo. Hoje estamos, diante desta abundância da graça de Deus, que se manifesta, na multiplicação de pães, que é sinal da Eucaristia. Assunto que vai ocupar-nos, também, o tempo e a reflexão, durante este tempo da Páscoa. O que dizer diante deste Evangelho, da multiplicação de pães? Trata-se de uma proclamação do amor de Deus por nós. Jesus sabia o que ia fazer, mas ele faz uma pergunta, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus sabe o que vai fazer, mas quer a participação de Filipe, que dá a sua opinião, e depois vem André, e aquele menino, aquele rapazinho que oferece tão pouco, e este pouco, nas mãos de Deus, é multiplicado. até hoje o Senhor continua fazendo isso. A grande multiplicação cotidiana, é a Eucaristia, mas também os bens da Terra se multiplicam, quando nós os colocamos à disposição de Deus, e aí esta bênção faz com que as pessoas sejam saciadas, e o mundo mude. O desafio é que a gente coloque o pouco à nossa disposição, diante do próprio Deus. Palavra de vida eterna.